Acredite, amigo, 320 quilômetros de um rio morto, com água contaminada, com metais pesados, margens com florestas nativas, a chamada mata ciliar, que não existem mais. É o que aponta um relatório feito pela ONG SOS Mata Atlântica no rio Paraupeba, caminho da lama da vale. O cenário na zona rural não é mais o mesmo. Aqui era tão lindo, você nem imagina as plantações, essa área todinha aqui era plantação. Hoje você vê só lama, lama e só tristeza. Seu Tunico vivia da agricultura e do rio Paraupeba, que foi duramente afetado pela lama. Todos nós produtores estão sem saber o que fazer, porque a gente depende da água, para trabalhar, para irrigar as plantações, e sem a água não somos ninguém. Se não tiver água para nós, a água é vida, gente, a água é vida. Sem água nós não viveremos. Um estudo da ONG SOS Mata Atlântica, feito logo depois do crime da vale, mostra que o rio está morto. Foram 10 dias percorrendo 2 mil quilômetros por estradas, passando por 21 cidades para analisar a qualidade da água em 305 quilômetros do rio afetado pela lama. A expedição levantou dados independentes que podem ajudar autoridades a tomar providências. O impacto da lama no rio Paraupeba foi medido de duas formas. Uma coleta de amostras na superfície com medições a 30 centímetros e também na coluna d'água, a partir de 2 metros de profundidade. O maior grau de contaminação está no fundo, porque é para lá que vão os rejeitos. Dos 22 pontos analisados, 10 tiveram resultado ruim e 12, péssimo. Foram encontrados metais pesados na água, como ferro, manganês, cobre e cromo, em níveis muito acima dos limites máximos permitidos pela legislação. Pelo menos 112 hectares de florestas nativas foram devastados. A poluição do rio ameaça a saúde de todos que tiveram contato com a lama. O consumo de metais em quantidade acima do tolerado causa desde vômito e náusea, no caso do cobre, até fraqueza e rigidez muscular, no caso do manganês. Dizer que o rio hoje está morto é correto. Como é que a gente atesta isso? Medindo o índice de oxigênio dissolvido na água. Os níveis chegavam muito próximos a zero, um, três, o que é insuficiente para a vida aquática. Então, portanto, com base nesses indicadores, a gente diz que o rio está morto. Amostras de urina colhidas dos socorristas estão em análise na capital. Além de perder a fonte de sustento, seu tunico também pode sofrer as consequências da poluição. É muita tristeza. Dá vontade de chorar. Até hoje, já faz mais de um mês, ainda dá vontade de chorar. E aí